Esse rosto ganhou o prêmio de a maior beleza natural da Grã-Bretanha. A face de Florence Colgate, de 18 anos, é considerada sem falhas, perfeitamente simétrica, com olhos grandes, lábios grossos e bochechas altas. Eu tive que mandar uma foto sem maquiagem e por causa dela eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha ficado no top 5 de 8 mil pessoas. Foi incrível. Honestamente, eu não esperava chegar tão longe quanto a jovem. O concurso do qual ela participou não era apenas sobre a beleza subjetiva. Ele tinha a ciência como base. Pesquisadores apontaram que as distâncias entre os traços faciais e a largura e o comprimento do rosto eram fatores decisivos para o que chamaram de perfeição. E o rosto de Florence foi o que mais se aproximou desse ideal matemático. A menina trabalha meio período em uma lanchonete que vende peixe com batata frita, prato típico britânico. Embora tenha aparecido em vários jornais, sites e revistas, ela diz que a nova fama não a tornou mais popular com os clientes. Não percebi muita diferença. Tem os clientes de sempre, que aparecem toda semana. Não sei, mas é uma lanchonete movimentada de qualquer forma. Florence planeja fazer faculdade de administração, a não ser, é claro, que um contrato lucrativo como modelo de rosto apareça. Música Música Obrigado.